Fala pessoal, tamo de volta aqui com o EFootball 2023, ainda jogando aqui com o Inter Miami, novo time do Messi. Bom, obrigado aí pelo feedback de vocês aí, tá bem legal, tô curtindo pra caramba. E aí como tamo progredindo, tamo com resultados positivos, eu vi que o... eu vi nas notícias... Eita! Que o time do Inter Miami tá tentando de tudo pra contratar Di Maria e Sérgio Busquets. Então, coloquei os dois aqui no time, né, pra dar aquele upzinho, pra dar, né... Pô, ninguém é de aço aqui, né, tem que fazer as contratações, tem que chegar mais recurso aqui pro time, porque tá cada vez mais difícil, né... E queremos passar aqui, quem sabe, dessa quarta divisão, olha... Vamos conseguir? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa no comentário também o que vocês estão achando aí dessa seta. Tô gravando em sequência do vídeo anterior, então, seguindo a mesma pegada, se você não assistiu, assista aí os dois primeiros episódios aqui da nossa jornada aqui com o novo time do Messi. E aí trouxemos aí o Di Maria e também o Sérgio Busquets. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar boa, vamos ver se ajuda aqui o time, né, dar volume de jogo e tal. Vamos ver se dá certinho aí, tem Suárez e tem Di Maria. Então, dois belos reforços. O Taylor jogando muito também, né... Sérgio Busquets vai jogar nesse jogo aqui, eu achei, mano... Chegou a vez do Busquets aparecer aqui no time, mano. Esse Di Maria, ele serve como mate? Deixa eu dar uma olhada aqui antes. Mate, ele não... Ele serve como mate, interessante então, véi. Gostei, já. É, o Di Maria serve como MLG, fala a verdade. E serve como mate também. Então, deixa ele aqui criando, mais que ele seja rápido, habilidoso. Mas deixa ele criando ali, vamos ver como é que vai ser. Tá? Outra coisa, eu vou deixar o Gregório aqui e eu vou deixar o Busquets aqui. O Busquets primeiro volante, né, primeiro volante. Maravilha, aí, ó. Então, vamos ver e vamos dando cara pro time aí. A cada partida, né. Deixa o Busquets aqui primeiro volantão, controlando tudo aqui. E aí o Suárez entra no segundo tempo, beleza? Tá aí o time do adversário. Vamos nessa, partiu. Like no vídeo e vambora. Se inscreva aí no canal. Vamos lá. Meu jogo de hoje. Olha, deixa nos comentários aí que vocês estão achando da ideia. Tamo no Playstation, tá? Só pra lembrar aí. Daqui a pouco a baixaria começa. E aí lascou, hein, turma. Lascou, hein. Então os comentários é com vocês. E vambora, vamo lá. Vamo ver se o Messi ajuda a nós aí, né. Tô com o Rosi em reenforçar ali, né. Rosi, meia, apelão pro caramba. Busquets e Di Maria são os reforços desse time aqui, hein. Vamo lá, vamo focar aqui, velho. Bernardo Silva. Caramba, é difícil passar essa bola, hein. Boa, vamo Taylor. Messi. Você, Messi. Ai. Pegamos. Vai Di Maria. Na estreia. Vamo. Vai pro Indiana. Miami também, Di Maria. Vai ser feliz. Quem não é feliz em Miami, hein. Quem não é. Di Maria. Foi. Vamo. Dois a zero pra nós. Salah. Vamos. Di Maria nem se der, hein. Além de dois gols. O Suárez no banco aí. Recibe com o peligro. Lo viu bem. Busca o passe. É um exemplo perfeito de o que não tem que fazer em um contra-golpe. A indecisão e a falta de critério terminaram diluyendo... Boa bola, hein. Clara, clara possibilidade de golpe. Di Maria. Na área. Foi. Nossa. Pega certo, hein. Valeu, Martinez. Messi. Vai, Messi. Descente pra nós. Messi colocado. O goleiro pegou. Cadamba. Me parece que se apurou. Com uma pausa, poderia haver generado um espaço maior para habilitar o companheiro. Boa. Perdeu. Vambora, Di Maria. Vamos, Di Maria. Tem que finalizar, hein. Di Maria. Finaliza, Di Maria. E a bola foi pra fora. Aí eu tava doando muito errado. Suárez. Caramba, o goleiro pegou no rosto ali essa bola. Não foi, não? Explodiu na cara do goleiro. Messi faz. Vamos. 3 a 0 pra nós. Maravilhoso. Vamos. 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 Negris. Acabou agora. Não, o cara perdeu a linha, mano. Ele botou os goleiros na linha. Deixou o Kimmich no gol. Ficou enrolando. Segurou o start durante os minutos dele aí que tinha. Perdeu a linha, né? Ficou enrolando ali na defesa. E é isso. Massacramos. Mais um. Mais um. Uma verdadeira fiesta. E também de goles. Bom, vamos lá. O próximo adversário aí. Vamos dar uma... Ó, vamos lá, né? Lembrando que o... O Inter Miami vai tentar contratar os dois. Estão sem clube, né? O Di Mariano não tá mais na Juventus. E o Busquets saiu do Barcelona, né? Vamos dar uma olhada no adversário. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mais um aí, ó. Que bom. Perigoso. Vamos na moral. Uma hora vai azedar os bagulhos, né? Todos nós sabemos disso. Vamos fazer o impossível aqui ainda, mano. Se der pra gente fazer, vamos tentar fazer aqui ainda. Eu vou deixar o defesa recuado aqui no Busquets. O goleiro tá zoado, hein? O goleiro reserva, mano. Preciso mexer no goleirinho depois lá. Bora! Bora! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Cara, tamo o quê? Sete jogos de riscos na China. Com esse time já, velho? Muito bem. Muito bem. Depois eu coloco os outros jogadores pra jogar, né? Hã? Desconectou. Por quê? Arregou. Eu não entendi. Eu não entendi. Não entendi. Todo mundo tá tremendo pro Miami. Vamos lá, família. Vamos aí pro próximo adversário. Sei lá o que aconteceu no outro jogo, né? Ih, rapaz. Quando um lateral direito vem ruim, o outro também vem. Dá raiva. Olha. Aí é osso, né, cara? Porra, mano. Aí lasca, né? O bagulho. Nossa, que raiva isso, mano. Se mate aqui. Vai jogar aqui mesmo. Tô nem aí. Tá acertado, né? Vai ter que jogar. É bem limitado, mano. Beleza. E aí? Deixa eu ver o time do adversário. Time do São Paulo, né? Olha que legal. Olha aí. Vai ser um jogo legal, hein? Vai ser um jogo legal. Vai ser um jogo legal. Cara, eu vou com o time normal, tá? Segundo tempo eu posso ter... Eu podia dar o busque. Agora dane-se, né? Mas deixa os três aqui no banco. E depois eu ponho isso pra jogar qualquer coisa. Beleza? Vambora. E partiu. Vamos lá. Vai ser legal esse jogo aí. Bora. Bora, 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 bora. Vamos lá. É interessante, hein? Vamos ver como é que vai ser isso aí. A Florida Cup da vida. Bora. Legal, gostei, gostei. Achei que no play 6 nem achar pessoas que jogam assim. Vamos, vamos, Taylor. Vamos! Vamos a zero! Ó, esse Taylor joga muito, mano. Valeu. Vambora. Tá lá. Um acerto pra nós. Aqui na Florida Cup. A gente nem vai disputando assim, né? Tá jogado, né? Vai começar com o Messi, pra falar a verdade. Deu um carrinho, podia dar pente aí, ó. Valeu. Valeu, 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 valeu. O Tony! Perfei. Voltou! Por cima do gol. Não é, Cat? Messi Quase Messi Vai Messi Ah, droga Valeu Messi, valeu, valeu, valeu Quase hein, não saiu não a bola, não precisa ter saído Mano, eu vou dormir aqui agora Vai Vai, foi Nossa A gente não morta Fazia a gente não morta Esse gol aí Boa Achou o Luizito Bateu Suárez De Maria pra Messi Messi pra Suárez Esse time existe na vida é real mesmo, hein Se o Suárez Vamos Deu certo hein Vai Carreguei muito Carreguei muito Ah Final De jogo 2 a 0 É Colou o Paulista aí São Paulo aí O time do Começamos sem Os jogadores que chegavam depois Das possíveis Das possíveis Mas assume ali Mas assume ali Tem algum zagueiro Pão No banco Tem E aí eu posso deixar o Busquets Se eu jogar com dois primeiros volantes É loucura também Cadê o nosso amigão Ele é forte Ele é forte Então deixa ele ali Tá De resto Acho que dá boa É o time mais ou menos ideal Que eu jogaria aqui Será que o Busquets vai Realmente Pra esse time, mano? Será que ele vai? Não sabemos, né? Tá aí Uau 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 Lascou, hein? Ai meu Deus Vamos Opa Vamos lá Vai agora Vamos dar um ataque rápido Ele joga, hein? Eu acho que esse aqui vai ser um gol bem difícil Eu acho que esse aqui vai ser muito difícil Tem um bom time Só uma espada aqui antes Que é importante Que é aqui também, ó Vou deixar o Suárez Em cima da bola Aqui, ó Que é isso Eu quero usar o Pelo De Maria Pamate Também não tem correr da partida Mas deixa eu ver Minha liga no começo Vamos ver como esse cara joga Vamos, 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 time 5, 4, 3, 2, 1 Já estamos Disfrutando Del partido Boa, boa Bate e rebate Bate Messi Vamos Messi 1x0 pra nós, hein? Vamos, Messi Fica rápido, hein? Ele errou Só lamento É vapo Ah, Melô é poucas Nossa Passou perto de Maria Valeu Vai dar pente no quê? Vai dar pente no quê, juiz? Ué, falta, né? Ainda apontou pra área Não, mas foi o contrato Não foi nada Não foi nada Ó, vem cima da linha Embaixo da barreira Eu falei? Embaixo da barreira Sabia, mano Tá pensando que é fácil Eu não pulei com a barreira, não Vai, Messi Levanta Foi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos no bugador 2x0 Tá lá Valeu, carinha 2x0 É isso, time Valeu Caramba Um cabezazo preciso Um excelente impacto Neymar Neymar Que bem Habían armado O contragolpe Pero que bem Lamentablemente La indecisión En el último momento Foi impardonable Messi Vai, Messi Tapinha Sem dó Sem dó É o trio 3x0 Vá Festa em Miami Festa em Miami Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi Foi Suárez 4x0 Mano O time foi força máxima Dessa vez O time foi força máxima Suárez Rompense Rompense las manos Señores Partido para el cuadro Demasiado fútbol Por una jornada Bueno, no había manera De que perdonara Desde ahí Es un error De la defensa No tengo dudas Nadie lo marcó Y cuando le llegó La pelota Tuvo tiempo Y espacio De sobra Para definir Están Están Dominando el partido A su antujo Neymar Ya tienen la pelota Otra vez Atención Lita pelota Bien al área Puede ser Suárez 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 Cuidado el cuadro No bolsa La tiene Messi Neymar Chowameni Mané Acabou Final de juego 5x0 Ah Caramba Empatar o próximo jogo E demos para a terceira divisão Você é louco Bora Vamos lá Cara Um empate Subimos Só isso Um empate Subimos Putz Ele veio zoado Um empate Subimos Tá Eu vou começar Com o time Normal Jovem do cara Ei O Cialá Cagrafinco Di Maria Na ponta Vamos lá Então esse aqui é um jogo decisivo É um jogo decisivo Vou começar com esse time aqui mesmo Segundo tempo eu posso mudar E alterar alguma coisa No decorrer da partida Fechou? Bora Vamos lá Simbora Simbora Vamos lá Vamos lá Ai Um empate Cara Mas a terceira Eu já acho Que é um déficit É louco Tudo bem Não vou mentir Não Acho que eu montei o time certinho Está aí Eles estão batendo E Vamos embora Vamos lá Vamos lá Se manda Messi Tá lá Vindo pela cara Mano Vai na vilha Nossa Vap Fudou a mão do goleiro ali Engraçado Isso é golpe a golpe Não lhes dieron ni tempo De disfrutar da ventaja O rival Debiu haver apretado O braço na defesa O braço na defesa Messi de novo A lá Playstation 2 Messi 2 A 1 Para nós Cara Não pode vacilar não Porque o ataque dele é mortal Mano O ataque dele é mortal Lamentablemente A indecisão No último momento Foi imperdonável Ah mano Ele é muito leguedo Mano Não é possível Que esse cara é leguedo Mano Não é possível Que esse cara é leguedo Não é possível Muito leg Mano Muito leg Não é possível Não é possível Vamos Tapinha Vamos 3 a 2 Está lá Mano Tires Ele achava que ia pegar Para o Messi de novo Mano Esse leg não dá Bola Bola Gagou contra Tito Tito Chega ao corte Ah Ele é chutado Né Um contragolpe Elaborado A perfeição E concluído De la peor Manera Rápido Nojento Valeu Goledo Vamos O Messi Agora Agora Messi Ratwick Vamos Sem de maria Sem Suárez Sem Busquets Ainda 3 gols O Messi Ele puxa O ataque E recebe Livre Vamos Ai É só Segurar o triângulo Só Segurar o triângulo Nossa Vamos Vamos Time Acabou o jogo Ganhamos Já Acabou Acabar E Vitus Também Na quarta divisão Impressionante 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 Não Coloquei os outros jogadores As 5ª trações Para dar uma segurada Se não o cara podia empatar Mas o empate Mas o empate é nosso Também O empate é nosso E o Messi Messi Hat-trick Precisávamos dele Mano Simplesmente Apareceu Aí o homem Incrível Incrível Olha o Barça Épo de Barça Os parceiros Na época de Barcelona Olha os homens Vamos Time Incrível Incrível Uau Que jogão Jogão Esse aqui foi Difícil Família A promoção Foi definida No próximo Vídeo Vamos Iniciando A 3ª divisão Invictus Estamos Invictus Só para Deixar Bem Claro E Bem Registrado Sem perder Um jogo Isso é louco Mas também Os chuchos Que os caras deram Para o gol Fizeram O meio campo A defesa Muito bem Fechado Ali Mas porra Dois recadinhos Importantes Para vocês Primeiro Tem um link Aqui embaixo Vai lá No vídeo Da Play One Nosso vídeo Especial Lá na Play One Clica no link Aqui E deixa um salve Lá nos comentários Fala Vim pelo canal Da F Vim pelo AF Por favor Dá essa moral Para nós Lá manos Por favor É muito Muito Importante O seu apoio Sua ajuda Indo aqui Nos comentários E lá no vídeo Deixando os comentários Lá Deixando o seu like Também Que ajuda demais Aqui A moral Do nosso canal Lá na Play One Que é um outro Trabalho que eu tenho Fiz um vídeo Muito especial Eu que Retroizei Gravei As falas As capturas Então É um vídeo Muito importante Bem legal Muito legal Eu acho Vocês vão curtir Lá A dinâmica Do vídeo Tá bom Então Lá no canal Da Play One O link Vai estar aqui Embaixo Também Tem os nossos Grupos De Whatsapp Tá bom Grupos Do Mobile Grupos Do Console Grupos Do Playstation Xbox E PC Fechou Olha Saiu por aqui Eu acho Que agora As coisas Ficaram Ainda Mais Difícil Eu acho Que o teto Da 4ª divisão Eu acho Não passaria Da 4ª divisão Mas vamos ver Estamos no Playstation Mas Ah mano Terceira É osso Terceira E segunda É osso Eu acho Vai ser treta Acho que aqui Já tá bom Já Fizemos muita coisa Já Olha Os comentários É com vocês Se você curtiu o vídeo Deixe o seu like Que é muito importante Deixe o seu gostei Deve pra compartilhar Compartilha aqui Nossa saga Com seus amigos No Whatsapp Pega o link E compartilha Isso é muito importante Se cada um fizer isso Ajuda demais Aqui o nosso canal E dá mais moral Para o nosso trampo Aqui Na internet Fechou? Olha Tamo junto Participe nos grupos Vão lá no VidaPlayOne E dê essa moral pra nós Tamo junto É nóis E valeu Até amanhã No nosso próximo vídeo Aqui no Playstation Acho que mohou Tchau 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 Tchau